Dona ainda conta de que o Flamengo de Jorge Jesus sofreu para vencer o Botafogo, mas a vitória foi mesmo para a equipa de Jorge Jesus, que continua líder do campeonato. O Botafogo ficou reduzido a 10 jogadores aos 54 minutos por expulsão de Luís Fernando, que viu o segundo amarelo e o consequente cartão vermelho. O Flamengo não criou muitas oportunidades e só a um minuto dos 90 é que surgiu o golo da vitória Lincoln, que tinha sido lançada em campo por Jesus aos 76 minutos, concretizou da melhor maneira o cruzamento de Bruno Henrique. Festa do Flamengo, mas também terceiro cartão amarelo para Jorge Jesus no campeonato e vai ficar suspenso para a partida com o Bahia no próximo domingo. Obrigado.